Uma velha conhecida de todos nós, isso inclui você. Essa noite você tá tão bonita Com um sorriso limpo, com um copo de vinho Que eu bebo bem devagar Como se come esse doce Depois do jantar E hoje, depois de alguns anos Eu olho no braço E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você Agora eu vou sair, eu não vou andando E não me interessa você andar pensando E eu apenas queria falar contigo Quando eu falava, você já não estava ouvindo E hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você E assim mudança que você quer Tem um preço tão alto Pega os pombos da mão Se tenta pegar Os que estão doando Podemos eliminar Os riscos da dor Só para os que resta do nosso amor Pegue minha mão e suba nesse trem Depois de alguns anos Eu olho pra trás E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você Agora eu vou sair, eu não vou andando E não me interessa você andar pensando Eu apenas queria falar contigo E quando eu falava, você já não estava ouvindo E hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você Eu quero ouvir vocês E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal